Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino bandido Às vezes me preserva ou não traz suicídio Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido Às vezes me preserva ou não traz suicídio Eu sinto, eu tô tão pensado Mas não pra dizer Não acredito mais em você E as calças vermelhas E o casaco de general Cheio de anéis e eu Vou descendo Todas as coisas E vou tomar Daquele velho navio Não preciso De muita vida Não importa nada, baby Baby, 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 baby 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 Oh sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu quero esquecer Eu preciso Oh, minha grande Oh, minha pequena Oh, minha grande Obsessão Oh, minha honey Baby 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 Ah Ah Oh sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Mas não pra dizer Que eu não acredito mais Em você Minhas calças Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo Eu vou descendo Por todas as ruas Por todas as ruas Por todas as ruas Por todas as ruas Aquele galho navio Eu não preciso De muito dinheiro Se não me importa Nem Se não me importa Não me importa Ah Baby 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 Baby, 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 baby... Baby, 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 baby...